E vamos para mais 40 minutos de jogo Após um breve descanso de uns 10, 15 minutos Retornamos aqui para o segundo tempo de jogo Bola nos pés de Danilo pelo Vila Adriana Quem entrou no gol agora do Vila Adriana foi Jobson Saiu Scooby e entrou Jobson Valendo! Bola rolando! Quem deu a saída foi o time do Vila Adriana Bola com o Patrick Patrick Rubens Bola virada aqui na esquerda Para Robert Danilo O time do Boa Vista trocou Entrou camisa 13 Rafael No time do Boa Vista Bola com Douglas Rubens Virou aqui para Robert Patrick Vamos dar o bote Corta Guil Patrick O time do Vila Adriana controlando a partida agora no começo Marcão Corta Pelego Antony Rafael Rafael Guil Protegeu Pelego Patric Patrick já cobrou o lateral a favor do Vila Adriana Quem retomou foi o Vila Adriana Quem retomou foi o Daguinho Virou lá na direita Tchuca 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 que dominou Fez um passe para Nellison Bola sobrou para Douglas pelo time do Vila Adriana Voltou lá atrás para Rubens Ragner Douglas Netinho Douglas Traz o time do Vila Adriana Da defesa para o ataque Mas o time do Vila Adriana Fica tocando bola lá atrás No seu setor de defesa Robert Vamos, 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 vamos ganhar aí Patrick Vamos deixar os caras vir não, pô Guarda-chuva Patrick Fica um, dá o bote e o outro fica, pô Robert Patrick Robert deixou com o Patrick E vem Tchuca e corta pelo time do Boa Vista Vamos Otávio Tchuca Lá na direita Bola levantada para a área Vai passar para Guil Bateu para o gol Para fora Caprícia Guil Mandou a bola para fora Era só botar para dentro do gol E correr para o abraço A bola foi para fora Tiro de meta para Jobson Boa tarde Toninho Abraço Toninho Toninho Moraes do Projeto Meninos da Bola Assistindo a nossa transmissão Ao vivo A bola está rolando aqui no campo A descenda do Vale Leve e solta Agora segundo tempo 1 a 0 1 a 0 Para o time do Vila Adriana Gol no primeiro tempo De Netinho Lá vem Guarda-chuva Pega Elson Otávio Tentou dominar pelo time do Boa Vista A bola repicou na sua perna Ainda sobrou para o time do Boa Vista Corta Patrick Daguinho Puxa o time do Boa Vista José Vitor Chuca Nelisson Bola vai ser levantada na área Corta Rubens Leandro Vem Danilo Vai um dá o bota Um dá o bota Outro fica Um dá o bota Outro fica Tentou passar por Rafael Rafael fez falta em Danilo Danilo já cobrou Guarda-chuva Netinho Virou lá na esquerda para Patrick Patrick mais na esquerda ainda para Douglas Douglas voltou para Patrick Patrick e Zetinho Zetinho Ragner Fintou Leandro Netinho Autor do primeiro gol do time do Vila Adriana Gol dói Guarda-chuva vai lá no ataque Chega Nelisson E joga a bola para escanteio Escanteio a favor do time do Vila Adriana Minha esposa Lúcia Cristina assistindo Um beijão para você Lúcia Até daqui a pouco Obrigado por estar assistindo Lúcia Tarde Escanteio que Danilo vai na cobrança Autorizado Bola viajando para a grande área Tá na rede Gol do Vila Adriana Gol de Wesley Guarda-chuva Quando eram decorridos cinco minutos de jogo É o segundo gol do Vila Adriana Dois a zero para o Vila Adriana E agora Elson A bola foi morrer no fundo do gol Gol de Guarda-chuva Dois a zero Vila Adriana Ote Obrigado aí por estar assistindo Já dei seu recado lá para Adão Ok Retoma o time do Vila Adriana Wesley Godoy Danilo Wesley Danilo Guarda-chuva né Tentou fazer um passe lá na esquerda Para Douglas Retoma o time do Boa Vista Patrick Retoma Leandro pelo time do Boa Vista Puxa o time E vem Danilo Acho que é o melhor jogador do time do Vila Adriana Retoma pelo time do Vila Adriana A bola sobrou aqui na zaga do time do Boa Vista José Vitor Virou lá na direita Chega Douglas pelo time do Vila Adriana e corta Vai chegar Daguinho Bateu pro gol Dependeu Jobson Escanteio para o time do Boa Vista Quase o Boa Vista vai lá dentro do gol Tá perdendo muito gol o time do Boa Vista O amigão falou aqui atrás O time do Boa Vista tá perdendo muito gol O que faz falta depois na sequência Autorizado Bola viajando para a grande área Tira Jobson Falta em cima do goleiro Jobson Um gol como esse você não pode perder Chegar e fuzilar o fundo da rede O time do Vila Adriana já sai jogando aqui na direita com o Robert Patrick, Robert Chega Anthony e corta pelo time do Boa Vista Guil Daguinho Levantou lá na grande área corta Rubens Netinho Vem Zé Vitor Retome pelo time do Boa Vista Levantou lá para a grande área corta Robert Domina Patrick Protege Tenta sair jogando Marcão Danilo Wesley Godoy Puxa o time do Vila Adriana Bateu para o gol E que golaço Gol Do Vila Adriana E que golaço E que golaço Gol do Vila Adriana 3 a 0 a favor do Vila Adriana E agora Elson Vai lá no fundo da rede Busca a bola Bola no fundo do barbante 3 a 0 a favor do Vila Adriana E veio o time do Boa Vista Daguinho Otávio Corta Marcão Zé Vitor Dançou na frente do marcador Bola virada lá na direita para Nélison Corta Douglas Zé Vitor Sobrou lá para Patrick Minha gente E que golaço E que golaço Que falar de um gol disso Só tem uma coisa para falar Dos gols que eu gravei na rede Esse foi um dos mais bonitos até hoje Lá veio o time da Vila Adriana Bola aqui na direita para Wesley Godoy Não conseguiu dominar Tiro de meta para Elson Bola com Zé Vitor Dominou Girou Levou Falta Falta em cima de Zé Vitor Falta a favor do time do Boa Vista Falta a cobrada Daguinho Vigaró Ragner Corta Leandro Tiuca Passou Nélison Lá pela direita Recebeu Bola levantada Para a grande área Batido para o gol Defendeu O Jobson Mais um gol Que o Boa Vista perde Daguinho conseguiu Daguinho não foi Guil Finalizou O Jobson defendeu Lá veio o time do Boa Vista Do Vila Adriana novamente Bola com guarda-chuva Levou lá na esquerda Trouxe pela meia Levou Falta de Tiuca Falta a favor do Vila Adriana Falta bem na minha esquerda A favor do time do Vila Adriana Falta em cima de guarda-chuva Falta aqui Rubens Vai cobrar Uma falta Perigosa É meio distante Mas é perigosa Rubens na bola Preparou com muito carinho Três homens na barreira Célio autorizou Correu Rubens Uma pancada Pega Pega E tira Aqui está na direita Bola levantada Para a grande área Corta Leandro Sobrou aqui para Rubens Bateu para o gol Para fora Tiro de meta Para a Elson Retoma o time do Vila Adriana Danilo Wesley Godoy Tira Antony Vem Guil Entrou um rapaz novo aqui Que eu acho que eu não tenho na minha lista Guil Danilo Guarda-chuva Marcão Netinho Lá veio o Vila Adriana novamente Douglas Chegou Tchuca Perdeu a bola Para Douglas E fez falta A favor do time do Vila Adriana Quem que é seu 80 Roger Guedes É Roger o nome dele Roger Guedes É meu nome É filho inteiro É Henrique? Henrique Paulino? Henrique aí Tem Henrique Oitenta Oitenta é Henrique Camisa oitenta Bola levantada para a área Corta Nellison Escanteio A favor do time do Vila Adriana Aí pessoal que estiverem no Toninho Mais tarde eu leio essa mensagem sua Que aqui eu não vou conseguir Toninho Bola levantada para a área Lá vem o time do Boa Vista no contra-ataque Lá vem o time do Boa Vista no contra-ataque Tchuca Aproveitando aí quem está assistindo a transmissão do jogo Meu amigo Toninho Moraes está pedindo para convidar Fazer o convite Projeto Meninos da Bola tem Está dando aulas Não teria isso bem dando aulas Estão com o projeto Futebol Feminino Se tiver alguma mulher Alguma moça Menina que queira treinar O projeto Meninos da Bola Está com esse projeto de futebol feminino lá no projeto Meninos da Bola Lá vem Danilo Corta Pelego Rafael virou aqui para Guil Esperou a bola chegar Quase que perdeu para Marcão Marcão vem brigando com Guil Henrique Guil José Vitor Guil Perdeu a bola para Marcão Corta Rafael Henrique José Vitor Dominou mal Sobrou para Netinho Netinho Tentou fazer a finta Levou falta De José Vitor Ok Toninho É um convite para a equipe feminina do projeto dos Meninos da Bola Inscrição aberta na categoria livre feminino Quem quiser Lá vem Guarda Chuva Lá vem o Vila Adriana Douglas Ragner Tentou passar Não passou Retoma O time do Boa Vista Taguinho A equipe Alfa do projeto Meninos da Bola Futebol feminino Está com inscrição aberta Meu amigo Toninho Moraes está pedindo para avisar Quem tiver alguma garota Senhora, mulher que quiser jogar futebol O projeto Meninos da Bola está com inscrição aberta Ok Toninho Moraes Dado o recado Falta a favor do Boa Vista Quando são jogados Dezoito minutos de jogo Três a zeros para o Vila Adriana Valeu Toninho Um abraço Toninho Traz queijo aí pra nós Toninho Que você está em Minas Gerais Traz um queijinho pra nós daí Brincadeira Toninho Um abraço Se cuida aí na viagem Falta a favor do time do Boa Vista Chuca Chuca está na cobrança Autorizado Cobrança Cobrando a feita Sai Jobson Soca a bola Sobrou Para o time do Boa Vista Vila Adriana Vem o Antony Vai sobrar aqui na lateral direita Do time do Vila Adriana Pra Marcão Danilo Foi uma mão aqui Já está cobrado Lá vem José Vitor Virou lá na direita Chuca Bola levantada na área Chega Rubens e tira pelo Vila Adriana Patrick Acelera A bola passou aqui pra Danilo Vai puxar o Vila Adriana no contra-ataque Acelerou Vai chegar a próxima grande área Godoy Ainda conseguiu roubar a bola Chega Rafael e tira pelo Boa Vista Leandro Henrique Estão chamando o Camiso 80 aqui de Roger Arbitro Célio não deu nada Eu não quero criticar a arbitragem Quero ser neutro Mas tem hora que a arbitragem falha também A gente sabe que todo mundo é humano Sujeito a falhas Mas Cada um faz o seu melhor Falta a favor do Boa Vista Vila Adriana Vila Adriana está trocando Quero ver quem está saindo pelo Vila Adriana Quem está saindo é Netinho Camisa 10 Netinho está saindo pelo Vila Adriana Quem entrou foi Betinho E Christopher entrou também Betinho Danilo Godoy Danilo O Eli Guarda Chuva bateu para o gol Defendeu o Elson Elson já saiu jogada Direito com o Tchuca Bola com o Nellison Tchuca acelera Errou falta Falta a bola Falta a favor do time do Boa Vista Falta a cobrada Zé Virta desviou E vem Leandro Chega Jobson E fica com a bola Foi falta em cima de Antony O guarda chuva deslocou Antony Então era falta aqui O Roger deu uma finta Conseguiu ficar com a bola Bebê Roger Não sei se é Henrique ou é Roger Chama ele Roger que é mais fácil José Vitor Ragner Camisa vinte e seis do Vila Adriana é Betinho Douglas Patrick O time do Vila Adriana triangula a bola E vem com Ragner Ragner tentou ficar com a bola Não deu Tentou fazer uma tabela com o Wesley Danilo Wesley Godoy Tem dois Wesley Dois Wesley Lateral a favor do Vila Adriana Quando são jogados Vinte e três minutos de jogo Três a zero a favor do Vila Adriana A bola vem com Bebê Sérgio Roger Chega Marcão pelo time do Vila Adriana Retoma Pelo Vila Adriana Chega Antony Corta E joga para a lateral A favor do Vila Adriana Lateral a favor do Vila Adriana Aqui na intermediária do campo Bola com o guarda-chuva Retoma o time do Vila Adriana Retoma o time do Boa Vista Chega Christopher pelo Vila Adriana Bola com o Roger Sérgio Antony Bola com o Sérgio Lateral a favor do Boa Vista Lateral cobrado Falta Não sei se é falta ou é lateral Falta Vinte e cinco minutos jogados Três a zero a favor do Vila Adriana Bola Sérgio Para Bebê Chega Rubens e corta Betinho Nellison Chuca Bebê tentou cabecear Não deu a bola Triscou na cabeça do Bebê Ró Patrick Marcão Ragner Christopher Virou lá no meio de campo Para Wesley Godoy Chega Antony Corta pelo Boa Vista José Vitor Vira lá da direita Para Tchuca Falta aqui no meio Bem próximo do círculo central A favor do Boa Vista Leandro na batida Sérgio autorizou Bola levantado lá No ataque Corta Jobson Sobra para Sérgio Obrigado Obrigado Aqui na intermediária Ragner Não chegou em Wesley Godoy Bola com o Pelego José Vitor Fintou Bateu para fora Tiro de meta para Jobson Vem o time do Vila Adriana Christopher Rubens Roberto Roberto Ou Betinho Patrick Puxa o time do Vila Adriana Para o campo de ataque E vem Patrick Tentou passar Não passou Corta Para beber Agora o time do Vila Adriana Toca a bola Aqui no campo No campo de defesa Retoma o Sérgio Pelo time do Boa Vista José Vitor Vai toca a bola Vitor Sérgio Tentou dominar no peito Roger Bola não saiu Sérgio para Roger para Sérgio José Vitor Bebê Abraço Mauro Cavalo Que está assistindo aí Ismael Balbino também Um abraço a todos E um bom domingo Bola com Tchuca Dominou Botou no gramado Acelerou Parou na frente de Douglas Tentou passar Retoma o time do Vila Adriana Bola com Patrick Conseguiu Fazer um passe Para o Wesley Danilo Falta a favor do Vila Adriana São jogados Vinte e nove minutos de jogo Três a zero Vila Adriana Um gol de Netinho No primeiro tempo E um gol de Guarda-chuva E Godoy No segundo tempo Time do Vila Adriana Está trocando aqui também Entrou Cabinete dezessete Pelo time do Mateus Cabinete dezessete Mateus no Boa Vista Bola levantada Para a área Tá na rede Gol Do Vila Adriana Gol de Wesley Godoy De primeira Estufou a rede de Elson Quatro a zero Para o Vila Adriana Quando eram jogados Trinta minutos de jogo Quatro a zero No placar Roger Sérgio Leandro Leandro A defesa do time do Vila Adriana Está muito bem compactada O time do Boa Vista Tenta entrar Não consegue Lá vem Tchuca Tentou pintar Patrick Falta de Tchuca em Patrick Quatro a zero No placar Dois gols De Wesley Danilo Wesley Godoy Só o Wesley Godoy Fez dois gols Lá vem Godoy Guarda-chuva Falei Godoy Mas era guarda-chuva É dois Wesley No ataque do time Do Vila Adriana Às vezes confunde A cabeça da gente Lá vem o Boa Vista Bola com o Roger É Matheus Camisa de dezessete É Matheus Recebeu Roger Dançou na frente De Robert Camisa treze É Rafael Virou lá Na direita Para Nelisson Bola com o Tchuca O time do Vila Adriana Agora fechou mais Ainda o campo De defesa Lá vem Vila Adriana Guarda-chuva Pintou Tentou fazer um corte Ragner bateu Defendeu Elson Quem ficou no chão Foi Guarda-chuva Ficou caído Lá no chão Trinta e três minutos Trinta e três minutos de jogo Quatro a zero Vila Adriana Então deixa só Situar vocês Um gol no primeiro tempo Diretinho Mais um gol de guarda-chuva No segundo tempo E dois gols de Wesley Godoy Quatro a zero Vila Adriana Patrick dominou com classe Com muita classe Botou no gramado Saiu jogando Um dos melhores jogadores Do time do Vila Adriana Lá vem o time do Vila Adriana Bandeira que apontou Impedimento Edson Costa Apontou impedimento A favor do time Do Boa Vista Entrou Thales Christopher Douglas Bodoy Thales A bola ainda continua Aqui na área Do time do Boa Vista Escanteio A favor do Vila Adriana Escanteio O que Thales Vai cobrar Christopher Thales A bola continua Com Thales Tentou sair jogando Não deu Retoma o time Do Boa Vista E vem Roger Acelera Aqui na esquerda Opa O menino Tá mostrando Um pouquinho De qualidade Matheus Leandro Tchuca Falta a favor Do time Do Boa Vista Falta em cima De Tchuca O time do Vila Adriana Tá trocando Também Tá saindo O Ragner Tá entrando Eu acho que é Lucas Que tá entrando Isso mesmo Lucas Tá entrando Falta a favor Do time Do Boa Vista Autorizado Criou bastante chance Criou bastante chance Não fez Como antes Aquela história A bola pune O erro pune Bora Vem Patrick Vem a Vila Adriana Thales Dançou Dominou Virou lá Viro lá Na esquerda Pra Lucas Thales Lucas com Thales Tentou fazer um passe Lá na esquerda Pra Lucas Protegeu Pelego Bola saiu lateral Para o time Trinta e sete minutos De jogo Quatro a zero Vila Adriana Um abraço aí José Geraldo Jarli Um abraço pra vocês Um ótimo domingo Bola com Vila Adriana Rubens Camisa dezenove Do time Do time do Vila Adriana É Valber Valber Retoma o time Do Boa Vista Sérgio Sérgio Marcou falta Em cima De Thales A favor Do Vila Adriana Falta cobrada A bola já tá Aqui no campo De ataque Do time do Vila Adriana Gol dói Opa O que aconteceu Falta a favor Do time do Vila Adriana Falta marcada Castão amarelo Para Sérgio A falta é aqui Bem na cara Do gol A mercê Para Patrick Boa tarde Alfredão Um abraço Um forte abraço Pra você também Um abraço Reinaldo de Oliveira Um forte abraço Pra vocês Um ótimo domingo Que Deus abençoe Cada um de vocês Falta a favor Da Vila Adriana Quando são Decorridos Trinta e nove Minutos de jogo Já já Vamos entrar Nos descontos Do árbitro Célio Falta a favor Do Vila Adriana Falta de Sérgio Em cima De Thales Deixa eu ver Quem que está Preparando A bola Pra cobrar Um abraço Reginaldo Rangel Obrigado Naldo Wesley Godoy Ou Patrick Godoy Ou Patrick Quem que vem Na batida Vem até O goleiro Do time Do Vila Adriana Vai levar Muito perigo Para Elson Patrick 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 Ou Jobson Goleiro Jobson Jobson Bateu Para o gol Defendeu Elson Jobson Fez essa cobrança Quase gol Quase o quinto gol Do Vila Adriana Escanteio 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 para o Vila Adriana Tales na cobrança Escanteio cobrado Valber Sobrou para o goleiro Elson Rubens Vila Adriana Jogando Desde o começo No esquema Três, cinco, dois Patrick Dominou Protegeu Girou Botou lá Para o goleiro Jobson Que acabou De bater Cobrar uma falta Agora há pouco Rubens Godoy Autor de dois gols Nesse jogo Levantou Para a área Guarda a chuva Chega Elson E segura Com firmeza Abraço Abel Ô primão Um abraço Valdemir Ramos Lá vem Sérgio Pelo time do Boa Vista Falta em cima de Sérgio Bola parada Bola parada bem aqui no círculo central Já estamos nos descontos 42 minutos de jogo Bola virada lá na direita Bebê Bebê recebe de volta Só a chuteira dele Que marca O jogador Ninguém consegue enxergar a chuteira dele Antony Virou aqui para Sérgio Rafael Brigou aqui com Tales Tales levou a melhor Acho que foi falta aqui E veio o time do Vila Adriana O Godoy Virou lá da esquerda Guarda a chuva Avisou que ia bater E foi Tales Sai Elson E tira pelo time do Boa Vista E vem Chuca São decorridos 43 minutos de jogo 4 a 0 A favor do Vila Adriana Christopher Douglas Dominou em cima de Leandro Girou Trouxe até aqui o círculo central Valver Rubens Virou aqui Para Godoy Botou no peito No gramado Douglas Douglas levou falta Quando o árbitro Sérgio Ergue o braço E termina o jogo 4 a 0 A favor do Vila Adriana Muito obrigado Para quem estava assistindo o jogo Tenha um ótimo domingo Uma excelente semana Que Deus abençoe cada um de vocês Até a próxima Se Deus quiser Se você não é inscrito No meu canal no Youtube Se inscreva no meu canal no Youtube Alberto de Paula Cajati SP Esse jogo Primeiro e segundo tempo Vou estar postando mais tarde Lá no meu canal no Youtube Um abraço E até a próxima Fiquem todos com Deus Tchau Obrigado 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 Obrigado